Fala pessoal, Shark e Toshinara chegando pra mais um vídeo de como usar aqui no canal Continuando nossas sagas de Pokémon que ainda não foram feitos Continuando falando das Megas Revoluções que não foram citadas E hoje falaremos de duas Megas Defensivas Físicas Muito, 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 muito defensivas físicas, né? Tá maluco? Que são aí os nossos Mega Stilix e Mega Agron, tá? Ambos bichos extremamente defensivos, cara É absurdo o quanto esses bichos tangam Pelo lado defensivo físico realmente não tem nem o que falar dos dois, tá? Mas vamos lá, vamos falar desses dois bichos daí Começando pelo Stilix, tá? O Stilix, que é esse Pokémon metálico e Ground, ele que permanece com a mesma tipagem, né? Da forma normal dele, do Stilix normal Então, Stil Ground, por conta dessa tipagem, ele toma aí quatro super efetivos Pra Fogo, Água, Lutador e Ground, tá? Toma pra quatro É imune a dois, imune a elétrico e a Poison, por conta das duas tipagens, né? O Ground sendo imune a elétrico, o metálico sendo imune a Poison E aí tem uma caralhada de resistência por conta do tipo metálico, né? Tem resistência aí a Normal, tem resistência a Voador, tem resistência a Psíquico, a Bug, a Rock vezes quatro A Dragão, a Metálico e a Fada, velho É muita resistência mesmo que esse bicho tem E aí faz super efetivo, deixa eu ver em quem tanto Faz em Fogo Faz em Gelo Vai fazer em Elétrico Vai fazer em Poison Vai fazer em Pedra Ahn... Vai fazer em Fada Eu acho que é isso E Metálico por causa do Ground Faz em Sete, caralho, faz bastante até, né? Faz em Sete, resiste a oito Só toma... Pra quatro tipagens, mano, interessante Bem interessante a tipagem aí de dois Stilix, né? Se eu não tô enganado, tá, gente? Se eu esqueci algum, perdão Mas... E de habilidade? Aqui é uma questão tensa, né? Pro Stilix, mano Ele tem uma habilidade, cara Que só funciona em Weather E é uma habilidade ofensiva, né? Não é muito o propósito do Stilix Ainda que o Stilix ganhe o buff no ataque, tá? Eu preferia muito mais que o Stilix ganhasse uma habilidade defensiva e não ofensiva, tá? Acaba que é o Sand Force Esse aqui no Sand ele bate mais forte, tá? Mas... Ah, velho Não vale a pena carregar o Mega Stilix pra ser ofensivo, tá ligado? E ainda em time de Sand, velho Então assim, é uma habilidade bastante desperdiçada, tá? É basicamente quando você joga com o Mega Stilix É como se você não jogasse com uma habilidade, mano É bem triste mesmo Ahn... Sei lá Acho que até um Rockhead fosse melhor, velho No Steel Force O Steel Force, porra Qualquer outra coisa, mano Então assim Independente de qual habilidade você começa no Stilix, né? Ou seja, o Sturge, o Rockhead, o Steel Force Vai virar o Sand Force depois Que aí no Sand Storm E apenas no Sand Storm Vai aumentar o poder do Stilix aí Se eu não me engano É dos golpes metálicos, pedra e ground, tá? Se eu não estou enganado Deixa eu ver aqui Faz bastante tempo que eu não vejo o Sand Force É isso mesmo Aumenta o poder dos golpes, né? Dessas... Dessas três tipagens Quando tá no Sand Storm em 30% Mano, é bem merda, tá ligado? Eu não curto muito não, cara Então assim Aqui é um dos principais pontos do Mega Stilix Não sei lá grande coisa, tá? É realmente não ter uma habilidade defensiva Melhor Se tivesse uma habilidade defensiva, mano Em vez de ofensiva Que ajudasse ele, mano Bastante Seria muito, muito, muito melhor Questão aí de Base Stats O Stilix ganhou, né? Bastante ataque, mano Ele ganhou 40 pontos no ataque físico Então ele realmente bate Relativamente muito forte Tem esse T-35 no HP Que permanece normal Ganhou mais 30 na defesa, né? Isso é muito bom Ele ficou ainda mais defensivo físico O Special Attack ele não usa, então beleza A Special Defense aumentou, mano Em 30 pontos Isso aqui também é maravilhoso pro Stilix Então, assim Literalmente boostaram, mano 3 stats necessários no Stilix Isso é muito perfeito, tá ligado? Aumentou o ataque Aumentou a defesa física E aumentou a Special Defense Se tivesse uma habilidade defensiva Ou uma habilidade ofensiva melhor que o Sand Force Daria pra fazer algum estrago com o Stilix Mas como não fizeram isso com a habilidade Realmente deixou um pouco a desejar, tá ligado? Então, esses são os base stats do Mega Stilix Que ficou ainda mais defensivo e ainda mais forte Isso é muito legal E aí, cara Basicamente você tem dois propósitos com o Stilix, né? Ou você tenta setar ofensivamente Ou defensivamente com ele, tá? Normalmente você usa o Stilix pra setar a Hazard e bater enquanto der, né? Então aí Stelf Rock pra você setar a Hazard no time adversário E aí você tem de Aeroball e Earthquake pra poder bater no povo, tá? Earthquake sendo o seu Stab Ground E de Aeroball sendo o seu Stab Metálico Que quanto maior a diferença, né? De Speed entre o Stilix e o adversário mais forte É o de Aeroball E como o Stilix é um pokémon muito lento O de Aeroball dá muito dano, né? Então isso é muito legal E aí temos o Curse Que abaixa ainda mais a defesa A defesa não A Speed Pra você ficar ainda mais lento, né? E aumentar o poder de Aeroball E aumenta ataque e defesa física, né? Então você fica ainda mais tanque por esse lado E ainda mais forte pro ataque físico, tá? Então o Curse também vem muito a calhar Mas aqui é um set que Tipo, ele não vai se sustentar por muito tempo A não ser que você tenha Um terreno de grama em campo Um wish, né? Pra passar pro Stilix e recuperar a vida Porque se depender dele sozinho Ele não tem jeito de recuperar a vida E realmente ele fica bastante vulnerável E eventualmente vai acabar caindo, tá? Mas ele é um ótimo tanque defensivo físico, né? Mesmo sem investimento nenhum E ele consegue devolver bastante dano no adversário Em times mais bulks E o Mega Stix pode brilhar muito com esse set daqui Sendo o Hazard Setter Foda que você vai ter que colocar ele na slot da Mega, né? E aí você não vai poder usar outra Mega no seu time Mas eu acho ele bem legal, tá? E aí tem outro set dele agora Que pode ser muito relevante Que é o set de Body Press, né? Ele ganhou o Body Press também Que usa defesa pra atacar, mano Isso é maravilhoso Ele que tem uma das maiores defesas do jogo, tá? Tá empatado com o Shuckle e o Mega Agro Que é o próximo Pokémon Então ele realmente é um dos melhores usuários do Body Press aí Então Olha o Body Press aqui Que usa sua defesa física, né? Pra atacar o adversário Ele tem um golpe lutador com 80 de ataque Mas ele vai usar sua defesa pra atacar Que já naturalmente já tem 600 Mas isso é um absurdo, tá ligado? E aí você tem o Aerodefense pra ajustar ainda mais Nesse set, basicamente O Aerodefense funciona como um Sword Dense, tá? Você vai aumentar a defesa física Vai ficar ainda mais tanque Pelo lado físico defensivo Só que pra você atacar, né? Vai bater ainda mais forte Porque sua defesa tá setada Então esse aqui é muito bom Combo dessas duas E a Rest Sleep Talk pra você se curar, né? Caso você fique muito baixo A ideia desse set aqui É você tentar se livrar dos Pokémons Fantasmas E dos Pokémons Especiais Que batam muito forte no Steelix E aí só matar o povo no Body Press, tá? E ficar se curando no Rest e no Sleep Talk Pra você se mover dormindo, no caso Então essa é a ideia desses Steelix aqui Ambos vão estar aí com o Sturge, né? Porque qualquer habilidade antes, whatever E aí depois vai virar o Sand Force Que também é o whatever E aí? Questão de Spread, velho Nesse aqui é mais ofensivo mesmo, tá? Porque a ideia é de fato Você tancar alguns golpes físicos E devolver dano com seus dois golpes Nesse caso aqui não Esse aqui é pra ser defensivo mesmo Pra você conseguir bater com o Body Press E ainda tancar os golpes físicos, tá? Você poderia ser special defensivo nesse E tancar ainda melhor os lados especial? Cara, até poderia, velho Até porque a sua defesa física, mano Você vai boostar com a Aerodefense, tá? Nada impede Eu só recomendaria deixar no 500, né? Pra poder ganhar aí o 250 Toda vez que você for os 250 Acho que é isso, né? Ou vai dobrar mesmo? Acho que vai pra 1000, na verdade, né? Não, acho que dobra, mas vai pra 1000 direto Então deixa É muita defesa, cara Se tivesse máxima ia pra 1200, né? Ia dobrar Mas, mano Realmente é um set muito, muito defensivo Que você pode deixar isso pra ser defensivo também Pra tancar melhor os golpes especiais, né? Já que você tem o Wrestling Ptock Pra recuperar a vida Só evita e tomar golpes super efetivos no caso Então esse seria O Styrix Esse seria o objetivo nele Realmente é tancar golpe E devolver dano de alguma maneira, tá? Seja através do Body Press Seja através dos dois Stabs aí Ele tem outras coisas que você pode colocar no lugar, tá? Tem golpes de pedra Tem alguns golpes elementais Por conta que ele aprende, né? Tipo Fire Fang Ice Fang Por aí vai Agora tem gente que vai me perguntar Ah, tem Toxic, tá? Que você pode envenenar também o povo Esse set aqui Eu acho que é bacana combinar Com Toxic Spikes, né? No time adversário Pra o cara morrer passivamente, né? Pro Poison Também ajuda bastante E aí? Com essa Speed, né? Alguém pode acabar se perguntando Se vale a pena carregar no Trick Room, né? Cara Acho que não, velho Porque O ataque dele natural Não é lá tão grande assim Acho que tem outras Megas Para Trick Room Que batem muito mais forte Do que o Stilix, né? Naturalmente Você precisa acertar ele em nada Então Eu acho que o objetivo do Stilix mesmo É ser mais bulk, né? Setar e conseguir bater, né? Então funciona melhor Fora do Trick Room mesmo Ele fazendo o objetivo dele Então esse seria o Stilix, tá? Tanto com a Aerodefense Quanto com o set de Curse normalzinho mesmo Sendo o Hazard Setter aqui No seu time Ou sendo o Body Press Pra você conseguir bater muito forte Usando a sua defesa física, tá? Lembrando que pode ser especial Ou pode ser totalmente físico Pra você bater ainda mais forte, mano Que é só um absurdo, né? Mano, vai pra 1228 No primeiro Aerodefense Que é absurdo demais, cara Eu tô louco E aí temos também o Agron, tá? Então vamos falar agora Um pouquinho do Agron O Agron Que quando dá Mega Muda de tipagem, mano Isso é muito legal pro Agron, tá? Normalmente o Agron É metal pedra, tá? Então ele toma vezes 4 Tanto pra lutador Quanto pra ground E isso prejudica bastante o Agron Só que depois que ele dá A Mega Evolução Ele vira metálico puro, mano Então ele diminui Aí a questão do super efetivo Que ele toma E ainda por cima Ele tem uma habilidade defensiva, tá? Que é o Filter Que diminui o dano Dos jogos adversários Então isso é muito legal, tá? Então o Mega Agron Quando ele dá a Mega Evolução Ele é metal puro E aí tudo que ele toma De super efetivo E tem de resistência Por quanto tipo metal Então ele resiste A normal A grama A gila A voadora A psíquico A bug A rock A dragão A metálico E a fada 10 resistências, mano Isso é um absurdo O imunidade Que a imunidade é poison E ele só toma super efetivo Pra 3 tipagens A fogo Que tomaria Vezes 2, né? A lutador Que também é vezes 2 E a ground Que também é vezes 2 Mas Por conta Do filter Que é uma habilidade defensiva Ele toma menos dano Tá? Acho que ele vai tomar 75% do dano, né? Se eu não estou enganado É isso mesmo? É, reduzir em 25% Então ele vai tomar 75% mesmo Então ele vai tomar 1,5% Na real Dos golpes super efetivos, né? Então É quase um neutro Ou quase super efetivo Vai depender do seu ponto de vista Mas, velho Diminui a questão Do dano adversário Isso é muito bom Ajuda pra caramba O agron Defensivamente, tá? Queria que fosse isso No Stilex também, né? Seria bem mais útil Do que o Sand Force Mas tudo bem Então a habilidade Ajuda bastante o agron Nessa questão defensiva Fora que perder o tipo Pedre virar Metálico puro Também ajuda o mega agron, tá? E de super efetivo Ele faz super efetivo Em gelo Em fada E pedra Se eu não estou enganado Faz nesses três aí E aí Questão de stats O quanto o agron mudou O HP Sempre permanece o mesmo Questão de ataque Ele ficou ainda mais forte Ele tinha 110 E já era um ataque bom Foi pra 140 Então fica ainda melhor O ataque do agron A defesa aumentou em 50 Então isso aqui é maravilhoso também Ele tem a mesma defesa absurda Que tem o Stilex Então ele também é muito bom Defensivo e físico Uma ótima UOL defensiva aí Tem 60 no special attack Isso não mudou Aumentou a special defense Em 20 pontos Isso aqui é muito bom Principalmente em consideração Da perda Da tipagem de pedra Ficando metálico puro E também do filter Então ajuda na questão A special defensiva também E aí ficou com 50 na speed Como ele tinha antes Então assim como o Stilex O agron recebeu buffs Nos stats necessários Isso aqui é muito 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 legal E aí O nosso agron aqui Nesse primeiro set Que temos É um set De curse Pode ser curse Ele tem aero defense Cara Eu tenho quase certeza Que ele tem Ele tem aero defense também Então daria pra fazer Algo parecido Com isso aqui Do Stilex Mas eu gosto do curse Na ideia aqui do agron Porque você Vai abaixando a speed Vai aumentando ataque E defesa E você usa o heavy slam E o body press Pra atacar O body press Que usa a sua defesa física Pra atacar E o heavy slam Que usa o peso do agron Fora o seu ataque físico Então os dois aí Vão combar Com o curse ao mesmo tempo Então isso eu acho bem legal E quando você ficar baixo Você dá rest E segura E aqui nesse caso específico É máximo special defensivo mesmo Pra você tankar Melhor pelo lado especial Ele toma menos super efetivo Do que toma o Stilex Ele toma um e meio Ainda por cima Então ele resiste Um pouco melhor Do que o Stilex Na hora de se setar E bater Mas então Você pode ser curse Com dois ataques Ou você pode tirar O heavy slam Colocar o iron defense Ser apenas body press E bater normal Como se você estivesse Usando lá O Stilex Também poderia ser Algo do tipo Então pode ser Tanto esse Quanto o iron defense Aqui vai depender realmente De você Opa E aí deixa o sleep talk Pra você poder se mover E dormir Também dá pra fazer Algo desse tipo Do mesmo jeito Que dá pra fazer No Stilex Você pode ser curse Ou você pode ser Essa combinação De golpes De apenas body press Então aqui realmente Depende de você Como você quer fazer ele E aí do mesmo jeito Que você pode fazer Esse Stilex daqui Pra ser da Rasa Você pode também Fazer o agron Então Stelf Rock Pra você poder Ser gerando adversário Heavy Slam Como seu step Principal metálico Earthquake aí Pra Coverage Principalmente também Pra acertar outros Pokémons metálicos E você tem Tóxica Você tem Vários golpes físicos Que você pode colocar no lugar Então realmente É uma questão Da sua escolha Mano Tem Fire Punch Tem Head Smash não Porque aí você vai perder A vida Tem Ice Punch Tem golpe de pedra Que mais Thunder Punch Thunder Wave Enfim Tem diversas opções De golpes aí Que você pode colocar Nesse último slot No lugar do Tóxico Tá Mas a ideia Assim como o Stilex É você citar a Rasa De bater no cara Devolver dano No adversário Então Basicamente Os dois fazem O mesmo papel Só que o agron Eu acho que Acaba fazendo melhor Por conta Que ele consegue De fato Ser defensivo É aquilo que eu tava falando Se o Stilex Tivesse uma habilidade Defensiva Boa Que nem é O do agron Eu acho que ele também Conseguiria fazer Esse mesmo papel Mas é realmente A falta de uma habilidade Boa no Stilex Deixa ele um pouco abaixo Do que o agron Pra mim o agron Acaba sendo muito melhor Pela tipagem defensiva Pura Do metálico Que tem diversas existências E também Da questão da habilidade Ajudando ainda mais Defensivamente o agron Acho isso bem bacana Então você pode ser Eu vou deixar separado Certo Iron Defense Ou você pode ser Aquele outro lá Você pode colocar aqui Curse Você pode colocar aqui Heavy Slam Rest Body Press E aí você deixa Special Defensivo Pra poder tankar Melhor pelo lado especial E deixar o Iron Defense Fazer o trabalho E a defesa natural Do agron Fazer o trabalho Vou deixar aqui Curse Curse Então basicamente É isso Tá gente Os dois Têm a mesmíssima função Só que eu acho Que o agron Acaba fazendo De uma maneira Bem melhor Do que o Stylix Tá Somente por conta Da falta de uma habilidade No Stylix Porque senão Eu acho que tinha espaço Para os dois Mas pessoal Tem mais algum set Desses bichos Que vocês acham Que pode ser interessante Deixa aí nos comentários Vamos discutir sobre os dois E se vocês gostaram Do vídeo de hoje Já deixa aquele like Embaixo Se inscreva no canal Me siga nas redes sociais Virem membro do canal Ou caso tenha Amazon Prime De aquele Prime Game Lá no canal roxinho Compartilhe com os amiguinhos E com as amiguinhas E lembre-se para não perder Tudo Fique o olho no tubarão E com as amiguinhos E com as amiguinhas